Esse projeto nós já temos artigo com 8,6 e 94, já foi retirado pelo autor por duas vezes, vereador Lidiomar da Saúde, e dispõe sobre a obrigatoriedade de que todos os panfletos publicitados contém a recomendação, não joga isso em pressa, em via pública. Nós já tivemos a oportunidade de debater sobre esse projeto, passa a palavra ao autor caso queira fazer alguma consideração. Só pedir aos edis, a importância desse projeto, é importante para a valorização do nosso meio ambiente, então é importante ter conscientização da nossa comunidade, a importância de não jogar o papel no chão. Então, quando as pessoas veem mais vezes, elas se educam melhor. Então, convido a pessoa aos edis aí, quanto favorável a esse projeto. Palavra do vereador, doutor Gilson Dentista. Sr. Presidente, eu não poderia deixar de manifestar nesse projeto, uma vez que acho que a cidade de São Platone, a cidade de Polo, cidade considerável, cidade grande, e nós temos vários outdoors, Lidiomar, com a poluição visual, a chegada de São Platone, já fiz essa crítica aqui, mas o projeto de Vossa Excelência chega numa hora oportuna, e eu acho que traz qualidade de vida para a nossa população. Parabéns pelo projeto, o projeto é bem viável, chegou na hora certa para educar as pessoas que gostam de ver a cidade para baixo. Muito obrigado. Em votação, projeto de lei de número 206, de 2021, se concordam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovar em primeira votação, por unanimidade dos presentes, passamos à apresentação da emenda modificativa de número 01, altera o artigo 1º, dispõe sobre a obrigatoriedade que todos os panfletos publicitários contenham a recomendação não jogar este impresso em vias públicas no município de Teófilo Otone. Também a modificação ao artigo 1º, artigo 1º da referida lei, todo e qualquer panfleto publicitário deverá conter o aviso não joguem este impresso em via pública no município de Teófilo Otone. E altera também o artigo 4º, o descumprimento à proibição prevista no artigo 2º desta lei, sujeita à empresa publicitária responsável à multa no valor de 400 unidades fiscais padrão do município de Teófilo Otone. O projeto original apresentava este valor em reais. Se concordam com a emenda modificativa 01, permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Em segunda discussão, o projeto de lei com a emenda. Em segunda votação, o projeto de lei 206 com a emenda 01. Se concordam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos presentes com a emenda 01. 01. 01. 01. 8.